Certinho? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês e anunciar que estou aqui ao lado do engenheiro Carlos Rocha e do jurista Marcelo Bessa, advogado, ambos contratados pelo PL. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu resolvi pedir um relatório sobre o processo eleitoral. Eu queria responder a essa indagação lembrando que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral lá atrás que nos deu essa incumbência, abrindo a possibilidade de que o PL e outros partidos pudessem ter acesso ao sistema da justiça eleitoral e às instalações do TSE. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção, contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Nós temos a certeza que estamos fortalecendo a democracia, que fortalecendo a democracia fortalecemos o Brasil. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados. Por isso, fomos atrás de técnicos que fizessem esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. As bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica. Então, é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma, contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Então, hoje, será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE de forma que seja assegurada e reguardada a integridade do processo eleitoral com o único intuito fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Com a palavra, o engenheiro Carlos Rocha. Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela oportunidade de falar com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que, esse ano, nós tivemos um avanço muito grande, liderado pelo TSE, na transparência eleitoral. E é um processo de avanço. Foi criada a Comissão de Transparência Eleitoral, o Observatório de Transparência Eleitoral, e, no dia 1º de agosto, nós estivemos lá na primeira reunião do encontro das entidades fiscalizadoras. Naquele momento, recebemos, inclusive, vários documentos, sendo que um dos documentos muito interessantes, muito bem feito, é o Glossário das Eleições Informatizadas de 2022. E, nesse documento, então, estão descritas as funções dos diferentes arquivos que são gerados pela urna eletrônica. E, agora, logo após o final do segundo turno, no dia seguinte, o TSE, numa ação de transparência extremamente positiva, e, de uma maneira pioneira, publicou os três arquivos no portal de resultados do TSE. E, nesse portal, então, para cada sessão eleitoral, aparecem três arquivos. O boletim de urna, cuja função é permitir às pessoas conhecerem os resultados de cada sessão e, eventualmente, fazerem testes na totalização. O segundo arquivo, que é o RDV, é o Registro Digital do Voto, que tem como fim, segundo o TSE, permitir uma eventual recontagem, o arquivo que registra todos os votos. E o terceiro arquivo que o TSE nos liberou foi o log da urna, que, segundo a orientação do TSE, é um elemento importante de auditoria para os partidos políticos e para as entidades fiscalizadoras. E o que aparece nesse log de urna? É como se fosse um diário de todas as atividades que cada urna eletrônica realiza, desde a sua preparação no TRE até o final do segundo turno. Imaginem vocês um diário em que cada linha registra uma atividade. Então, para o registro de cada atividade no log de urna de cada equipamento, o programa que constrói esse log, ele lê dois dados, duas informações diretamente do hardware da urna. Ele lê, digamos assim, a estampa de tempo, que é data, hora, minuto e segundo, e também lê o número de série da urna, que é chamado no TSE de código de identificação da urna. E é muito importante que essas informações estejam todas corretas, porque são essas informações que garantem a associação daquela atividade, daquele registro de atividade com o hardware, com aquele equipamento físico que realizou aquela atividade. E é importante destacar o seguinte, o nosso trabalho técnico de engenheiros, a gente faz isso para outras organizações, organizações do setor privado, e quem audita constrói, quem audita procura sempre colaborar com a organização auditada, e, no caso aqui, é nosso propósito contribuir com o aperfeiçoamento do sistema e ampliar a confiança, seja dos eleitores, seja dos candidatos, em todo o processo eleitoral. Então, esse é o nosso objetivo. E, nessa linha, seguindo a orientação do TSE, fomos analisar os arquivos log de urna, que é esse elemento de auditoria que, pela primeira vez, foi divulgado junto com os boletins de urna. E como é que a gente fez isso? A gente foi buscar uma plataforma inteligente de dados, usamos também plataforma planilhas Excel, mas, como as tabelas são muito grandes, foram construídas duas grandes bases de dados, uma com todas as linhas de todos os boletins de urna para fazer análise de registro de votos, e a outra tabela, uma grande tabela com todas as linhas de todos os arquivos log de urna, de todas as urnas. São mais de 472 mil urnas. Ao montar essa tabela, aí surgiu uma ocorrência, que foi o que nos chamou a atenção. Em alguns milhões, na realidade, em alguns bilhões de linhas, aparece apenas um número, que é um número inválido, ele está fora da faixa de numeração. Os códigos de identificação da urna, que são o número de série, eles vão até um valor de dois milhões e pouco. E esse número que aparece lá é um número de 67 milhões e uns quebrados. Ora, buscamos diversas formas de encontrar mais informações, mas, infelizmente, ficou constatado, nesse trabalho da equipe técnica, que há dois comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas. Está mais ou menos 40,8% de todas as urnas. E, nessas urnas 2020, o arquivo é gerado na forma esperada. Então, em cada linha, que mostra cada atividade, aparece o código de identificação da urna correto, que permite associar, então, vincular aquela linha de registro de atividade à urna que realizou aquela atividade. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse indício de mau funcionamento, porque gera incerteza agora nos dados que são gerados por essas urnas. Por isso é que nós gostaríamos de interagir construtivamente com o TSE e avaliar com eles. Existe lá uma previsão na resolução que abre a fiscalização, que é para se fazer, exatamente quando ocorre um evento extraordinário, se fazer uma verificação extraordinária após o pleito. E é isso que a gente espera fazer na sequência dessa descoberta. Um outro tema para finalizar é que surgiu uma outra ocorrência, que também é uma ocorrência importante, porque descobriu-se que existem urnas que travaram. Assim como o nosso celular trava, assim como o computador trava, e quando acontece isso, a gente precisa, muitas vezes, desligar e ligar de novo. E isso aconteceu com urnas eletrônicas. Então, urnas travaram e foram desligadas no meio do período da votação, na chave, possivelmente o mesário fez esse desligamento, e foram religadas para que a urna voltasse a funcionar. Isso não seria um problema se não tivesse ocorrido uma violação do sigilo do ato de votar. Porque o que acontece é que, na hora que a urna trava, em diversos momentos isso aconteceu durante a votação de um eleitor, quando esse erro ocorre, a urna trava e aí registra no log uma linha de atividade com a mensagem de erro, mas que expõe os dados pessoais de eleitores. De duas formas. Seja no nome completo do eleitor, em algumas ocasiões, em torno de 200 ocorrências, seja expondo o número do título de eleitor daquele eleitor que estava votando no momento em que a urna travou. Ora, esse ponto é um ponto muito sensível, porque o sigilo da votação e o sigilo do ato de votar é um direito constitucional. Então, na hora que a gente identifica uma ocorrência que viola o sigilo do ato de votar, esse é um tema que traz muita preocupação. Então, será muito importante trabalhar com os colegas do Tribunal Superior Eleitoral para averiguar o que poderá ter causado esse tipo de ocorrência. Mas o que, na realidade, resulta dessas duas ocorrências tem outros indícios e, possivelmente, o relatório TEC vai ser divulgado. Vocês vão ver dados mais detalhados sobre a análise que foi feita. Mas a gente resolveu falar para vocês, nesse tempo curto, dessas duas ocorrências. Então, finalizado, uma ocorrência é, em cada linha de registro da atividade de funcionamento da urna, em todas as urnas modelos antigos, o código é inválido. Então, é impossível associar aquela atividade com a urna que realizou. Isso, então, é um indício muito forte de que há um problema nos programas. Esse problema pode ter diferentes causas, o relatório entra nesse detalhe. E o outro ponto é essa ocorrência da violação do sigilo do ato de votar. Então, acho que esses são os dois pontos. Eu encerro aqui a minha observação. Quero cumprimentar aqui nosso líder no Senado, o Portinho. Quero cumprimentar também o Atineu, nosso líder na Câmara. Quero cumprimentar o Magno Malta. Nossos deputados estão aqui, vários deputados que vieram aqui, o Gustavo, que vieram aqui nos prestigiar, o General Girão e muitos deputados, o Luiz Lima. Quero agradecer a presença de todos. E quero passar a palavra agora para o advogado Marcelo Bessa. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram o partido. Estão ouvindo melhor? vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram o Partido Liberal a ingressar com esse pedido perante o Tribunal Superior Eleitoral. Em razão desse relatório técnico gerado pela equipe que foi contratada pelo Partido Liberal para auxiliar no trabalho de fiscalização do sistema eleitoral e do processo eleitoral, o que é, inclusive, uma missão institucional de todos os partidos políticos, até por força da resolução da legislação e da resolução 23.173 do Tribunal Superior Eleitoral, esse relatório gerado apontou inconsistências nas urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020, essas inconsistências são recorrentes em todas essas urnas com relação às urnas fabricadas em 2020, essas inconsistências não existem. Segundo, foi apurado pela nossa área técnica contratada, essas inconsistências não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram o resultado eleitoral ou o voto à vontade do eleitor. isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva aqui, não se tem a certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestarem aquela votação. e o que aconteceu também foi isso, é um dado relevante técnico que levou ao Partido Liberal a essa o que levou o Partido Liberal a essa decisão foi que nesses erros que são recorrentes nessas urnas de 2000 anteriorizar, de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato, o candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Há, então, dentro de um dado objetivo, uma discrepância de resultados que, então, com base na resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral, pedimos uma, fizemos uma representação para que o Tribunal Superior Eleitoral aprofunde, instaure e aprofunde um estudo para verificação da existência desse mau funcionamento e, em verificando que efetivamente houve esse mau funcionamento, que daí aplique as consequências legais que entender necessárias. então, o que o Partido Liberal fez foi apontar as inconsistências segundo o que foi apurado pela nossa área técnica e essas inconsistências, como elas levam resultados discrepantes e esta é a função de qualquer partido político no processo de fiscalização, o Partido levou esses fatos ao Tribunal Superior Eleitoral e pediu as providências legais da ida corrente. Muito bem, Marcelo, quero agradecer, agradecer a atenção de todos, agradecer a atenção de todos e agora o Altineu vai dar entrevista para vocês aí que vocês precisarem. O Altineu, cortei nosso líder na cama. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.